Olá, olha que coisa mais linda e cheia de graça, que é esse beijo dobrado. Uma variedade de impáceens que tem as flores, que parece uma rosinha de tantas pétalas que tem. Ela é muito delicada e forma uma planta compacta, arredondada. Fica muito bem em vasos, como também em canteiros à meia sombra. Precisa de uma terra estercada e de regas frequentes. E suas flores podem ter diversas cores, além desse avermelhado que estamos vendo, ela pode ter vários tons de rosa, branca e inclusive pode ser bicolores. Ela floresce ao longo do ano e ela é cultivada como planta bianual. Após dois anos de cultivo, vale a pena fazer novas mudas e plantar novamente. E aí, você já conhecia essa variedade?